A morte de Jô Soares, nesta madrugada em São Paulo, repercutiu no Brasil todo hoje, né? Em Londrina está o saxofonista ali, o Derico, né? Que fez parte daquela famosa banda de músicas do programa, do apresentador e humorista também. O Silvano Brito conversou com ele hoje pela manhã e ao vivo tem mais informações. Ô Silvano, a TV brasileira perde um dos ícones, né? Um dos maiores apresentadores, um dos caras mais inteligentes da TV brasileira, né? É, Cid, tem pessoas que a gente não entende, né? A gente sabe que a morte é inevitável, ela faz parte da vida do ser humano, né? Por mais contraditório que isso possa parecer. Mas existem figuras que a gente pensa que são eternas. E foi justamente essa conversa, eu tive com o Derico, ele está em Londrina, se apresentando aqui, fazendo alguns shows, participando de eventos corporativos. E ele falou a respeito da notícia que ele recebeu durante a madrugada, quando estava hospedado no hotel aqui na cidade. Estava dormindo, cara. Eu comecei a ver pipocar meu celular, pipocar, pipocar, e eu falava, pô, mas que horas são, né? Aí eu olhava no negócio e falei, pô, mas é notícia ruim, né? Porque de madrugada... Aí caí da cama, liguei, comecei a ver meus sentimentos, meus sentimentos. Aí meu irmão mandou uma assim, é isso mesmo? Verdade? Eu falei, pô, mas verdade o quê? Aí eu fui saber, fui atrás, aí é que eu vi que ele tinha morrido de madrugada. É uma sensação estranha, cara, porque a gente nunca se depara com a morte, né? Assim, tão próxima, né? Mas o Jô, cara, o Jô a gente tem uma coisa de eternidade, né? É muito louco isso, cara. É uma coisa que você fala assim, não, ele, todo mundo pode morrer, ele não, né? Nessas quase três décadas trabalhando ali com o Jô no cesteto, o Derico desenvolveu também uma amizade bem próxima do apresentador. E há muito tempo ele já não tinha contato. Por conta aí da pandemia, ele se afastou. A última vez que o Jô apareceu em público pelas câmeras, o que foi televisionado, é que ele estava tomando a vacina. Então, portanto, esse contato presencial, o Derico não estava tendo com o Jô, mas conversava com ele constantemente. A última conversa foi há cerca de 15 dias. A última vez que eu falei com ele foi agora, duas, três semanas, que eu tenho um programa de podcast e eu queria que ele falasse comigo, né? Que a gente conversasse. Porque nada melhor do que passar uma régua com o cara falando sobre as histórias que a gente está contando aqui com ele, né? Pô, e lembrando das coisas e tal. E a nossa relação de amizade, de carinho e tal. E aí eu mostrei para você o áudio que ele me mandou. Ah, agora não, ainda não dá e tal. Com aquela vozinha um pouco mais tímida e tal. Mas eu te aviso quando for o dia, né? Infelizmente, não deu tempo. Na hora de deixar uma mensagem de despedida para o Jô, o Derico, ele tocou uma música que, de quando eles gravaram um CD do Sesteto, com a participação do Jô, essa música acabou ficando de fora. Mas ele lembra com carinho do Jô Soares e, por isso, deixou essa música como homenagem. Vamos ouvir. A música que é uma música que, de quando eles gravaram um CD do Sesteto, com a participação do Jô, que é uma música que, de quando eles gravaram um CD do Sesteto, com a participação do Jô. Que bonito isso, né? Nossa Senhora! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Emocionante, né? Jô Soares, que deixa um legado que era apresentador, escritor, ator, músico, né? Como a gente viu ele participando várias vezes ali com o próprio Sesteto, vai deixar uma grande saudade. E ele estava já afastado há cerca de cinco anos da televisão, apareceu poucas vezes, estava fraquinho, teve pneumonia, teve algumas complicações. A causa da morte ainda não foi divulgada. E o velório e o enterro será reservado à família. Seja!